Música Vai o meu coração sem ninguém Ela passou e foi sentada Eu num instante ofereci o meu lugar Qual o seu nome? Eu perguntei Ela sorriu e eu não caí porque não sei Clá, 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 tá chegando Chegue, 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 chega o trem Ai, 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 no meu peito Qualquer coisa parou quando a vi levantar pra descer Quis falar sem poder Quis gritar, quis chamar Ela olhou, me sentou Pôs a mão sobre a minha E foi ao fim da linha Vem, 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 só com o sino Vem, 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 na estação Vem, 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 vem! Im.